Qual fruta é a mais saudável do mundo? Você aposta em qual? Morango, banana ou limão? Estudo desenvolvido em Nova Jersey comprovou que essa fruta é a mais saudável devido ao seu poder de promover saúde. Pesquisadores descobriram que essa fruta ajuda a perder peso e a redução de gordura corporal devido aos polifenóis encontrados nessa fruta. Contribui também para a produção de colágeno. Cada 100 gramas desta fruta tem 53 miligramas de vitamina C, importante para fortalecer o sistema imunológico. Seus antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e envelhecimento. Estimula a produção de enzimas digestivas, promovendo uma digestão saudável. O potássio presente contribui para a saúde cardiovascular, ajudando no controle da pressão arterial. Já o ácido cítrico nessa fruta pode ajudar a prevenir a formação de cálculos renais. E além disso, alguns estudos sugerem que seu aroma pode ter efeitos positivos no humor e na redução do estresse. Sabe qual é essa fruta? É o limão. O consumo de um limão por dia já faz com que a gente obtenha todos esses benefícios.